Abertura Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Eu jamais me esquecerei do amor sincero Que o Senhor manifestou por mim na luz O meu coração sentindo sempre quero Pois é esse o amor que o céu conduz Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Não existe amor maior que o de Cristo Não existe outro amigo tão fiel Um sublime amor assim jamais foi visto A não ser em Jesus Cristo Emmanuel Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador O meu coração tem o amor Entrando É a senda que conduz por fé a Deus Não há nada que me prenda Nem detém os passos meus Que prazer é viver Com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria Sinto em mim a sua luz Jubiloso eu prossigo Para a glória eternal Sei que Cristo está comigo Protegendo-me do mal Que prazer é viver Com o meu bom Jesus Da tristeza e da alegria Sinto em mim a sua luz Jesus Cristo me consola Quando estou em aflição Seu Espírito controla Minha mente e coração Que prazer é viver Com o meu bom Jesus Com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria Sinto em mim a sua luz A bondade e sinto em mim a sua luz É de ouro a cidade gloriosa do Senhor Esplandece para sempre a sua luz Não olhe lá só de lua, pois tem luz o Criador E também a sua lâmpada é Jesus Vida eterna, vida eterna Nós teremos junto ao nosso Deus Reconcilio, alegria sempre perna É o prêmio dos eleitos seus As moradas preparadas para os santos do Senhor São ornadas de belezas sem igual Nelas nós habitaremos com Jesus o Redentor E com Deus o nosso Pai Celestial Vida eterna, vida eterna Nós teremos junto ao nosso Deus Regozijo, alegria sempre eterna É o prêmio dos eleitos seus Com as vestes brancas entoando o hino de louvor Tenfantes entraremos lá nos céus Lá veremos todos quantos já dormiram no Senhor Lá veremos face a face nosso Deus Vida eterna, vida eterna É o prêmio dos eleitos seus Vida eterna, vida eterna É o prêmio dos eleitos seus Quão gloriosa sinto em mim A voz do Criador Refrigério, refrigero ela traz É um bálsamo de amor Creio no Senhor, sábio Criador Sinto em mim o seu poder Que me fará vencer Que me fará vencer A palavra do Senhor, desejo sempre ouvir Segurança ela traz E esperança, esperança, esperança por mim E esperança, dou por mim Creio no Senhor, sábio Criador Sinto em mim o seu poder Creio no Senhor, sábio Criador Sinto em mim o seu poder Sinto em mim o seu poder Que me fará vencer Eu almejo sem prestar Eu almejo sem prestar Unido ao grande Deus Em justiça e retidão Que me fará vencer Que me fará vencer Seja depois Eu almejo sem prestar E esperança Que me fará vencer Seja depois Seja depois Que me fará vencer A CIDADE NO BRASIL Seus passos agora seguimos Pois Cristo Jesus nos transformou Sim, Ele nos transformou Eis que as trevas já são passadas Vem o dia com esplendor Chegada é o reino de Deus a nós O reino de luz e amor Esconder não devemos ao mundo Nossa fé em Cristo Jesus Amor celestial é profundo Pois o estou mostrou por nós na cruz Sim, Cristo mostrou na cruz Eis que as trevas já são passadas Vem o dia com esplendor Chegada é o reino de Deus a nós O reino de luz e amor O evangelho da graça divina Sobre a terra ouvido será Por sua celeste doutrina Os homens Jesus converterá Sim, Ele nos converterá Eis que as trevas já são passadas Meio dia com esplendor Meio dia com esplendor Chegada é o reino de Deus a nós O reino de luz e amor O divino cordeiro O divino cordeiro Puríssimo inocente Tomou os meus pecados E deu-me sua fé E deu-me sua fé Prostrar-me em humilde A Ele reverente Por seu precioso sangue Eu alcancei mercê Estava no pecado Mas graça tenho achado Em Cristo muito bondoso Autor da salvação Amável e humilde O Pai foi consagrado A fim de libertar-me Da eterna perdição Ao divino cordeiro Jesus, o Rei eterno Com toda a minha alma Encomarei louvor Pois Ele preparou-me O lar de amor superdo No seu celeste reino De vida e esplendor É uma vez De vida e desculpa O lar de amor De vida e desculpa Não vou ser Nos dois De vida e desculpa Com a minha alma Em uma alma É uma alma É uma alma O bom Deus criador a Seu Filho enviou Afim de nos dar a eterna redenção Pelos nossos pecados Jesus suportou Morte de cruz que nos trouxe a salvação Oh, quanto é bom o nosso Redentor Sob a cruz por nós a vida deu Ele amou-nos pelo Seu amor Justificou-nos no sangue que perdeu O pecado em todos a morte gerou Ninguém deste mal poderia libertar Sobre a morte o Filho de Deus triunfou E ressurgiu para nos justificar Oh, quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz por nós a vida deu Ela amou-nos pelo Seu amor Justificou-nos o sangue que perdeu Sobre a cruz por nós a vida deu Sobre a cruz por nós a vida deu Cristo triunfalmente subiu para os céus E assim voltará Soberano é Senhor Vivará para a glória os filhos de Deus Em todos os céus Ele lhes dará o Seu reino de esplendor Oh, quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz por nós a vida deu Ele amou-nos pelo seu amor Justificou-nos no sangue que verteu Ele amou-nos pelo seu amor Tu és o amigo sincero e leão Dos que te adoram, Senhor Tu sempre os proteges ou livras do mal Por tua palavra de amor Com teu poder, Senhor Sempre guardas as nossas almas no teu grande amor Oh, Jesus Redentor És sempre fiel, oh Jesus Salvador Do céu nos trouxeste a luz Sofreste por nós amargura e dor No futuro madeiro da cruz Com teu poder, Senhor Com teu poder, Senhor Por ti, oh Jesus Temos vida eternal Também as riquezas serás As quais nos dará no teu lar celestial As quais nos dará no teu lar celestial O teu grande amor Oh, Jesus Redentor O teu grande amor 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 Deus te abençoe O teu grande amor Que nos traz consolação Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de Esplendor Cristo, Rei dos Reis e Salvador Faz nós caminhar em Seu amor No pecado veio nós em mim Para um feliz por vir Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de Esplendor Neste mundo se odeia Toda ilusão Só em Cristo existe a salvação Ele nos concede graça e luz E a glória nos conduz Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de Esplendor Só a Jesus Cristo seguiremos Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de Esplendor Na cidade de Esplendor Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Ressuscitado Ressuscitado por muitos foi visto Sobre o mal foi na cruz vencedor Deus exaltou o Seu Filho benquisto Que lá no céu é fiel mediador Ó jubilemos Ó jubilemos Em Cristo vivente Que sobre a cruz Para amor padeceu Ele o forte E o onipotente Todas as forças Do mal abateu Para poder Dizer livremente Nós somos feitos Herdeiros do céu Para poder Para poder Nós jubilemos Amigos do Santo Que prometeu Sua glória nos dar Lá no Seu Reino Com um novo canto Nós poderemos Queremos a Deus exaltar O regozismo Será no céu tanto Que não se pode aqui imaginar Para poder Para poder Para poder Ó irmãos Ó irmãos Apresentemo-nos Ao nosso Redentor Prontos Para O atender Ao que Ele Nos disser Obedeçamos Com amor Sem jamais Esmorecer Cristo nos dará Da sua plenitude Com a fé Nos seguirá E nos derramará O Espírito Poder E a virtude Valorosos Nos fará Ó amados Ó amados Aceitemos Do Senhor A correção Pois corrija Quem Quero bem Os Seus santos Mandamentos Leves Para nós Serão Seus conselhos Nos convém Cristo Nos dará Na sua plenitude Com a fé Nos seguirá E nos derramará Do Espírito O poder E a virtude Valorosos Nos fará Pelo Espírito Toda graça Poderemos Compreender Toda obra De amor Saberemos Ó eleitos Como a nossa Ó Deus temer Ó servamos Ó servamos Cristo Nos dará Na sua Plenitude Com a fé Nos seguirá Em nós Derramará Do Espírito Poder Que a virtude Valorosos Valorosos Nos fará Um amor imenso Santo Santo e Celestial Santo e Sinto Agora Em Cristo Mestre Divino Deus Ó Pai Bendito Transformou Deus Deus Venci Reventou Minha Graça Pelo Seu Poder Nada Me Separa Do Divino Amor Que me une a Cristo, o meu Salvador O fervor glorioso de servir a Deus Me conduza a manter o mal céu dos céus Paz e vida eterna tenho por Jesus Bem-aventurança, regozijo é luz Meu tesouro é Cristo, Ele é o meu viver Quero o Mestre amado sempre obedecer Amém Bem-aventurado quem aqui chorar Pois de Deus conforto certo alcançará Quem aqui for mão sou e perseverar No eterno lar de Deus habitará Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junta o nosso Deus Glória indescritível na eternidade É o galardão de Cristo ao santo aos céus Bem-aventurado quem sedento está E tem fome da justiça que é dos céus Parto e consolado pelo Pai Parto e consolado pelo Pai será Quem for limpo e puro viverá com Deus Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junta o nosso Deus Glória indescritível na eternidade É o galardão de Cristo ao santo aos céus Bem-aventurado quem seguir Jesus Sendo aqui na terra pacificador Quem for desprezado por andar na luz Alegrar-se a na vida do Senhor Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junto ao nosso Deus Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junto ao nosso Deus Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junto ao nosso Deus Glória descritível na eternidade Reúna-las antecrista o santo aos céus Reúna-las antecrista o santo aos céus Contempla no céu, ó Senhor, teus fiéis Em nós seja feito teu santo ao querer Ó, vem ajudar-nos a peregrinar Conduz-nos aos céus com o teu poder Que volte do céu, teu Filho, ó Deus Quais desejosos estamos, Senhor E jubilaremos ao ver o voltar Em grande esplendor Ó, Pai amoroso envia a Jesus É grande o desejo de filosofia Queremos com Cristo a glória herdar Que volte do céu, teu Filho, ó Deus Quais desejosos estamos, Senhor E jubilaremos ao ver o voltar Em grande esplendor Ó, faz-nos perfeitos, bondosos, Senhor Ó, faz-nos perfeitos, bondosos, Senhor Com esta palavra, queremos andar São tempos difíceis, ó bom Criador São tempos difíceis, ó bom Criador Amém Com esta palavra, queremos, tudo E jubilaremos ao ver o voltar Em grande esplendor Amém Em grande esplendor Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Salvar e da tentação nos libertar Esse sangue tem valor Pois é o preço do amor Com que nos remiu o Salvador Só por Cristo temos salvação Divina redenção Entraremos na ciência celeste Reino eterno do bom Deus Só o sangue de Jesus tem poder de resgatar Toda a alma que se quer salvar Vitupério e grande dor Foram o preço do favor Que alcançamos do bom Redentor Só por Cristo temos salvação Divina redenção Entraremos na ciência celeste Reino eterno do bom Deus Deus A CIDADE NO BRASIL